Essa aqui é a minha primeira vez jogando GTA em pleno 2024, caraca! Mas é isso, estamos aqui diretamente aqui na primeira vez entrando no GTA 5 em pleno 2024, isso mesmo gente, o Mano Vagante nunca jogou GTA na vida. Então vamos entrar aqui no modo história, quem me convenceu a isso foi o grande Mano Yoshi e o grande Mano Andrew, porque estamos com projetos a frente. Então estou aqui trazendo com webcam novamente, isso mesmo eu comprei outra webcam, gente, simplesinha, exatamente igual a minha antiga, tá gente? É um webcam que foi R$80, então é bem simplesinha. E vamos que vamos gente, aqui ó, modo história, né, que a gente vai ter que fazer isso obrigatoriamente. Então literalmente é tudo minha primeira experiência, eu nunca joguei isso na minha vida, o GTA 5. O único GTA que eu joguei foi o San Andres no Playstation 2 há muito tempo, então pode me julgar. Eu não quero! Eu nunca joguei GTA em pleno 2024, vamos lá gente, vamos ver aqui o que é que é va... Que isso? Que isso? Meu amigo... Eu sou um ladrão, eu sou um ladrão... Beleza! Beleza, beleza gente, então já deixa o seu like! Ou então a gente vai assaltar meu site, velho! Beleza, mire... Mire nos reféns... Boa! Ó, olha, o jogo é... Ó, 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 ó... Eu posso atirar, velho? Eu quero atirar, mano! Mire! Olha! Use o telefone para detonar o explosivo! Como assim, cara? Ah, aperta pra cima ali... Beleza! Beleza, detonar, mano! Olha lá que doideira, velho! Celulazinho do lado, mano! Tá! Pega, mano! Olha lá, velho! Explodiu o banco, mano! Beleza! A gente tem que ir pra cá, ó, gente! Ó, temos que seguir esse ponto aqui, ó! Maravilha! Vamos usar o pontinho... Será que vai ter... Tipo, alguma coisa pra nos impedir aqui, mano? Loucura, loucura! Tá, é aqui que a gente tem que vir... Ok! Recolha o dinheiro! Vamos recolher o dinheiro! Já começamos com esse troço aqui! Cadê? Onde é que tá o dinheiro? É, aqui, ó! Olha o dinheirinho! Caraca! Olha lá, lucro! Lucro? Então, beleza, né? Vambora! A gente tem que ir embora! Eita! Eu vi o seu rosto! E agora, mano? Para alterar, segure L! Out, L! Beleza, gente! Eu tenho que segurar L e out! Out e L aqui! Ué! E agora, mano? Ah, tá! Entendi! Beleza! Eita! Pega, mano! Caraca! Que doideira, mano! Que doideira, mano! Operação Niel! Que? Que para se proteger! Proteja-se! Eu tô apertando o que, mano? Ah, beleza! Agora foi! Caraca, velho! Que loucura, mano! Peraí, gente! Eu sou nuba! Nube! Newbie! Tá! Bora, bora, bora! Peraí, cara! Pressione Q para sair da cobertura! Nossa, gente, velho! Tá muito alto o jogo, cara! Beleza! Eita! Peguei muita... Caraca, velho! Calma, calma! Calma! Levanta, amigo! Tomou! Beleza! Mano, eu sou um carequinha, mano! Cara, aqui o negócio é ser camper, mano! Vocês não aprendem a ser camper, mano! Olha lá, ó! Olha lá, ó! Mano, tem muito cara, velho! Beleza! Eu nem sei onde tá a minha vida, cara! Beleza! Já foi mais um! Só falta esse dali! É isso! Cara, como é que nós vamos sair daqui, então, mano? Olha o tanto de caba lá! Beleza! Entrou no carro aqui, mano! Tem que continuar atirando nos caras, mano! Caraca, olha o tanto! Foi mais um! Beleza! Cara, que doideira, velho! Mano, tá dando uma desenganchada aqui ou lá, gente! Mas eu não sei o motivo, mas beleza! Não sei o motivo! Eita, pega! Ah, o joguinho é pesado, cara! Vai zulando, mano! Já foi, já? Ainda falta esse aqui, mano! Beleza! Vai vir mais! Vai vir mais! Só bora, só bora! Vamos pro fight! Mano, os caras... Vem igual bobo, né, gente? Pelo amor de Deus! Aí também... Os caras vêm de boca, mano! Ah, nós temos que ir até aquele carro ali? Beleza! Nossa, o carro já capotou ali! Tem um ali ainda, hein? Não tem, não? Nossa, não tem não, mano! Já foi? Então bora, então bora! Então bora, bora! F vai entrar no carro! Caraca, véi! Doideira, gente! Oxi, o maluco é louco, véi! Olha lá, véi! Agora vai sem dirigindo, hein, mano! Eita, pega! Já foi, mano! Nossa! Epa! Pera aí! Vamos ter que dirigir aqui, véi! É, se parar frear... Beleza! O destino! Ah, eu tenho que ir até o destino ali, ó! Calma! Nossa, eu vou ter que fazer uma curva aqui, gente! Mais, mais, mais! Calma, amigo! Opa! Ô, louco, cara! Era pra isso acontecer? Eu acho que sim, gente! Acho que é tudo planejado deles aí, véi! Tem condição não! Meu Deus! Segui o plano, véi! Onde é o chope? Eu vou me pegar um pouco atrás, né? Oh, shit! Isso é um fã! Alguém vai falar! All right, o rato vai ficar bem. Nós temos que ir embora dessa fã! Oh, shit! Eu vou pegar! Ah, Jesus! Ah! T, você tem que sair daqui! Eu vou deixar você, meu king! Não! Seguros policiais Oxi, mano Calma Calma Tem muito cara ali, velho Calma aí, calma aí Tem um Miyahoodiano aqui, cara Tá pega, mano Ué, mano, cadê a minha Cadê a minha mira? Ah, tá ali, tá ali Caraca, eu tava cego, velho Uou Oxi, oxi, oxi Caraca, velho, a gente tá sozinho no meio do mato, mano Tá pega, meus amigos Loucura, loucura É joguinho louco, hein Loucura total, loucura total, mano Que isso, que isso Eu tô perdido aqui, velho Ih, começou o enterro, mano Começou o enterro, mano O enterro aqui do cara, gente Rockstar Games Eita pega Mas, gente, é o seguinte Se vocês curtiram o conteúdo aí De grande GTA V Deixa o like Eu vou tá trazendo alguns vídeos aí Com o mano Yoshi Com o mano Andrew, tá De corrida, de tal Só quis gravar aqui Minha primeira experiência Que literalmente é um jogo Que eu nunca joguei É, vai ser uma experiência nova aí Junto com essa galera Vai ser insano, tá Inclusive Se preparando para o GTA VI Que vai sair em breve, né Vai ser louco Aí, ó Grande logo Então é isso Temos que fazer mais alguma coisa Tá, só tem Ih, eu acho que eu pulei a cena Ah, para jogar GTA V No modo primeira pessoa Altere para V Tecla V aqui, ó Tá Um gatinho Tá, cara Então aqui a gente já está No game, tecnicamente Vem pra parte Escolha um dos carros Eita Ô, louco Tá, gente Vermelhinho ou branquinho Ah, gente Na boa Acho que são o mesmo carro Não, não é, velho Eu sei lá o nome de carro, mano Eu vou pegar o branquinho Que eu achei ele legal, velho Eita, porra Eu chutei, velho Não era pra chutar, não É F, né Isso Ó lá Ah Segura e H Olha que doido, mano Dá a Sony R Pra alterar o modo Foco Nossa Já cheguei Esculhamando o carro Tá, eu tenho que seguir o Ponta Azul É isso? Eita Pega Meus amigos Eu sou horrível, velho Ah, eu tenho que seguir o cara, mano Beleza Vamos seguir o cara Não faço ideia aqui, velho Cara, como é que eu faço Pra desligar essa música Do carro, mano Acelera Boa Aqui nós bate mesmo, mano Sem dirigir, não Acelera Mas eu acho que é essa, gente Essa aqui é meio que A prologo do game Acho que não tem mais nada Pra fazer É só isso mesmo Ó lá Bizarro, gente O jogo é bem bonito Legal Opa Meus amigos As palavreadas Nesse jogo aqui Não é muito Family Friends Não, mas Tudo bem Beleza Acelera Sai do meio Caraca, velho A gente já chega assim, velho Opa Foi sem querer, meu mano Sai da calçada Eita A calçada é minha, gente É pra virar aqui Era pra virar aqui, ó Ô louco, velho Que doideira, mano Boa Vira aqui Vamos junto Cara Sai da moto Meu querido Mano, meu carro já tá todo esculhambado Meu carro tá esculhambado Para controlar o veículo no ar Ô Que isso Que isso É desse jeito que controla o veículo no ar Eu acho que não O cara não foi pra cá O cara foi pro outro lado Vira Tá lá na frente Eu sigo ele, gente Daqui a pouco eu tô na traseira dele, mano Ó Sai da minha Eita pega, mano Meu carro vai explodir, gente Meu carro vai explodir, mano O cara virou aqui, ó Eu queria Eu quis Isso aqui foi de propósito, tá, gente Eu queria fazer Meio que o Brian I am Dominique Toredo Sai da calçada, meu É Eu sou uma ameaça Pra humanidade, gente Pô, me perdoem Beleza O cara vai entrar aqui, ó Nossa Achei que era pra entrar aqui com tudo E já acabava, cara Foi mal Beleza Posso pegar outro carro? Eu não gostei mais desse carro Tá quebrado Então bora, véi Acelera aí, meu querido Ó No seu traseiro, ó E é isso aí, véi Acho que chegou O carro do cara novinho Caraca, mano O carro do cara novinho Beleza Beleza, foda Nós temos o papel O que você explica Eu vejo você no traseiro Explica essa O carro do cara, meu Oh E agora? Seja procurado É apresentado Tal, tal, tal E agora? Ih, eu tô perdido, gente Ih, deu ruim Pera aí, véi Tchau, tchau Eu não sei pra onde eu tenho que ir Mas beleza Ah, entendi Eu tenho que ficar fora da Tenho que ficar fora da visão deles, mano Caraca Que bizarro, véi Beleza Então vamos acelerar aqui Ó Eu tô vendo eles ali no mapa Eles tão bem na minha cola, véi Agora é só seguir reto Ser feliz Aí, ó Segure X Quê? Cara, é muito controle, mano Pra mim Eu acho que deu, hein, gente Sei lá Quê? Tem ali na frente Daí a gente vem pra cá, ó Elas tão diminuindo as estrelas? Acho que sim, hein Boa Leve o carro pra concessionária Beleza Então vamos levar Nossa, já tamo pertinho, véi Tamo tão longe, não Caraca Que doideira, véi Que doideira Então é isso aqui É pro logo, gente É só levar o carrinho lá Pra concessionária E a gente já Basicamente fez tudo, né, cara Doideira, mano Boa Concessionária já tá aqui, ó Que concessionária Bizarra, né, gente Olha aí Ok Mas, gente Eu vou finalizando esse Meio que Mini vídeo, gente Vai ficar o vídeo assim Minha primeira vez jogando GTA Calma aí, amigo Calma aí, amigo É, é isso, véi Olha lá Mas como eu falei, gente Se vocês curtirem Vamos estar trazendo Algumas gameplays aqui De GTA 5 pra vocês, beleza Espero que vocês curtam Se vocês curtirem Vai ser legal pra caramba Beleza A gente vai estar trazendo Conteúdo com o Manu Yoshi Gamer E o Manu Hambrow E é isso Até o próximo vídeo Falou, falou Fui, Manios